Os diálogos que ocorreram aqui no Itamaraty sobre Oriente Médio e África foram um diálogo extremamente rico e produtivo. Sobre o Oriente Médio, nós convidamos o senador Suplicy e o deputado Mussi, como representantes do nosso parlamento, de pessoas que trabalham na academia e trabalham com as exportações brasileiras de bens e serviços para essa área. Foi uma discussão enriquecedora porque reuniu representantes da comunidade árabe no Brasil, sírio, libaneses e palestinos, comunidade israelita de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso possibilitou uma visão, eu diria, um mosaico muito revelador da enorme diversidade de visões que nós temos no Brasil sobre esta área de extrema importância para, o que nós diríamos, a estabilidade do sistema global. O centro disto seria o conflito entre palestinos e israelenses. Muitos dos nossos atores vieram pensando que a relação do Brasil com o Oriente Médio era isso. Na verdade, a discussão mostrou que era muito mais ampla, desde a necessidade do Brasil se abastecer de petróleo. E foi interessante porque não tratou só do presente, mas tratou do passado. Por exemplo, o embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima e o embaixador Afonso Celso de Ouro Preto mostraram uma realidade que, eu diria, as novas gerações quase desconhecem. Quando, na década de 60, o Brasil, enfrentando uma crise de aprovisionamento de petróleo, teve que estabelecer vínculos com a Arábia Saudita, com o Iraque, e como isto evoluiu nesses 40 anos, fazendo que o Brasil tenha se tornado um país menos dependente economicamente do Oriente Médio, mas muito mais envolvido no processo político. O outro resultado dessa discussão, desse diálogo, é que não se limitou a um diálogo entre o Itamaraty e o governo federal e todos esses atores, mas, na verdade, se tornou um diálogo entre esses atores. Esses atores, digo eu. Grupos de pressão, grupos representantes de comunidades de imigrantes viram oportunidades de trocar cartões, de comparar visões. Isso se revelou um exercício extremamente enriquecedor e mostra que o Itamaraty tem essa capacidade de alavancagem e de procurar abastecer-se, digamos, junto ao povo brasileiro, de ideias, de percepções que enriquecerão a definição da nossa política externa.